Jornal Cidade Fondo Neste A partir da manhã é o solzão, volta de novo Para nós aqui E até sábado sem previsão de chuvas Temperatura de elevação Máximas variadas de 32 e 34 E umidade relativa do ar Bem baixa ontem no campus Chegou a 30% E para hoje também não deve ser muito diferente Até mais baixa previsão Previsão do IPMET de Bauru É de 24% Se estava em 30 na Unesp Que é uma área bem arborizada Certamente nos bairros que não contam com muitas áreas Às vezes né Burigo Esse índice devia estar bem mais baixo Mas fora a poeira, a fumaça Ainda temos focos de queimada E muita poeira na atmosfera Isso prejudica mais ainda a qualidade do ar Burigo, você comentou na semana passada Que essa seca é comum no mês de agosto Mas já é possível saber se está mais intensa Pelo menos comparando essa primeira quinzena Em relação ao mesmo mês Em anos anteriores Não, está dentro do normal mesmo O mês de agosto Não corre chuva É um índice bem baixo Esperado é sempre a casa Nos nem 20% Chega o esperado para o mês Então está dentro do padrão Que a gente já tem Geralmente quando tem rejeada No mês de agosto É seco mesmo Infelizmente Vamos ter que passar esse mês Que é sem chuva Pela previsão até o momento Torce sempre uma mudança repentina E quem sabe né Burigo Obrigada pelas informações Tenha um bom dia e um bom trabalho Para você também Um bom dia e um bom trabalho Boa semana a todos Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC Jornal está em tudo Tchau.